O jeans é o nosso carro-chefe. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea. Latam Cargo ou Golok. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fico aqui no Aguardo Seu Pedido. Fico aqui no Aguardo Seu Pedido.